Vai começar Pode apostar Gincana Casal Craft Está no ar Fala pessoal, eu sou a DazGhost E eu sou a Cherry E no vídeo de hoje galera, eu vou Copiar a Cherry Normal né Galera, eu tô pensando comigo aqui ó Nós estamos na nossa saga de férias Aqui do Super Casal Craft E o que tem de legal também Que a gente costuma fazer Na época de férias, tem gente que vai pra coluna de férias Por exemplo, o que tem de uma coluna de férias Gincanas, então hoje Eu e a Cherry vamos fazer uma gincana E essa gincana de hoje É algo que eu realmente Copiei a Cherry né mozão É, você me copiou muito Bom galera, basicamente A Cherry tem no canal dela uma série que ela fez Só dois episódios, foi só dois episódios eu acho Eu acho que foi dois episódios Onde basicamente era uma competição entre Eu e ela, e lá tinha uma gincana Que a gente tinha que pegar drops De mobs, de mobs Agressivos do Minecraft Então a gente tinha que pegar esses itens aqui Quem conseguisse pegar eles primeiro Ganhava Então eu decidi trazer essa parada aqui pro canal Que eu acho que vai ser legal trazer esse Pro Super Casal Craft Vai ser uma competição bacaninha Então basicamente É como vocês viram Nosso objetivo Olha, a gente tem aqui uma tabela Com Os itens pra Cherry colocar Uma tabela Pra eu colocar E nosso objetivo é pegar todos esses itens A Ender Pearl que é drop do Enderman A Carne Poder que é drop do Zumbi A Flecha e o Osso que é do Esqueleto Tem o Gold Nugget que é do Zumbi Pigma Nós temos também A Blaze Rod do Blaze Nós temos o olho de aranha E o fio da aranha E nós temos também A Gunpowder do Creeper Nosso objetivo é pegar todos eles E quem pegar primeiro Ganha a competição Galera Então se vocês curtirem Não esqueçam de deixar o seu like Nesse vídeo Até pra gente saber Se vocês curtem esse tipo de gincana Porque se vocês curtirem A Cherry vai voltar Com essa série lá no canal dela Né mozão Vou voltar Então beleza galera A nossa meta é 40 mil joinhas Nesse vídeo Mas A Cherry tá com essa armadura ultimate Mas ela não sabe O que que eu aprontei pra ela Ah não Aguenta aí mozão Eu vou ali dentro Já volto Tá bom? Tá Ah ó É Não pode deixar Eu não preciso falar nada agora Tá Eu vou pegar aqui ó Pessoal Eu vou vir aqui Vou pegar dois desses Aí Eu vou fazer o seguinte galera Eu acho que tá aqui Não Pera Tá Eu vou precisar disso aqui ó Nossa Preciso demais disso Pera Aqui ó Nossa Por que que a gente tá sem isso aqui galera? O que aconteceu? Tá Isso aqui é fácil ó Eu vou descer rapidão ó Pronto 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 Beleza ó Já foi já Tá Agora Nós vamos precisar Disso aqui Que eu vou fazer Eu não tô falando desse jeito galera Que eu tô fazendo surpresa pra Cherry Que eu amo muito ela Adoro fazer surpresa Ai que legal Cherry cheia das ironias Beleza Ih não vai ter espaço no meu inventário Que pena Que eu tô preparando O que que você acha que eu tô fazendo amor? Só de curiosidade Alguma arma bem ruim E armadura Eu vou te fazer uma parada Você é muito esperta Você é esperta aqui E é a beleza Beleza galera Agora eu vou vir aqui Enquanto isso galera Vai deixando o seu like aí pra apoiar a série Se você curte o CasalCraft É muito importante você deixar o seu like também aí Que é a forma de você Mostrar o seu apoio aqui Nosso trabalho bacanudo E diário No Youtube Beleza Só pra ficar bonitinho Vou pegar isso aqui ó Vou pegar esse aqui Vou pegar isso aqui ó Aí agora eu venho aqui Ponho aqui Aqui Não pera aqui não Aqui beleza E aqui Tá Aí agora eu vou pegar esse aqui Aqui Tá quase lá amor Tô 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 quase indo aí Pronto 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 Tá aí fora mozão Tô aqui Então A parada é o seguinte Eu tenho uma coisinha aqui na minha mão Que é um baú Ai meu Deus Você vai depositar todos os seus itens aí dentro Tudo Com exceção de comida Comida você pode ficar Tá Reposita asinha Ferro Tocha Só comida Só deixa comida Tudo Armadura que você tá vestindo As florzinhas também Não Você pode ficar Você pode ficar Agora escolhe uma cor Azul ou rosa Azul Tá beleza Toma aqui ó Ok Eu queria voar Não vai voar não amor E toma dois disso aqui ó A gente vai ter que caçar os monstros com isso aqui Isso não é muito fácil Isso é muito rápido O que você achou da ideia amor Legal né Essa brincana Legal 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 Então mas você não vai tirar a sua espada não Eu tirei aqui a minha espada de pedra Não Tá nas suas costas What Tá no seu inventário Tem nada no meu inventário não Juro Sim Não eu juro A galera tá vendo Você tá me trocando Tá Eu tô vendo aqui no seu computador Ah eu tô vendo o seu também Eu tô vendo o seu também Aqui ó Vira de costas Não a minha eu tirei Então pois é Mas eu tô vendo mesmo assim Você tá com uma espada também Igual eu Ah galera Então o que a gente vai fazer agora A gente vai esperar anoitecer E a gente vai começar a competição Preparada Cherry Preparada 3 2 1 Valendo Tá correndo de boa Tô É que a Cherry tava com um conflito No control dela galera Aí não ia ser justa Eu por que você tá me seguindo Ah porque eu tô indo pro mato Ah não vale usar o teleporte não hein amor Tá Branca aqui perto de casa Não dá muito spawn de monstro Claro você deixa no pacífico Não tá no pacífico não Aqui ó Normal juro Senão você não estaria com fome Eu não tô com fome Achei o primeiro No spawn não Ah não Beleza Beleza galera Primeiro eu consegui Mas já? Mas já Mas é só ele que eu vi até agora Até agora eu não vi mais nada Tô vendo é nada Eu também tô vendo nada Eu nem sei como é que eu achei ele Opa Deixa eu ver É porque anoiteceu agora Pode ser que Demore um cutiquinho pra gerar Não Mas eu tô vendo nada mesmo Mas você achou um Eu achei um Au Entra pra dentro de caverna Às vezes você acha Sei lá Tem que eu tô sem toche Tá eu não vou entrar dentro de caverna não Galera Vixe 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 Vem que a Cher não conta Galera O que ela tá fazendo A porta lá Eu não tô vendo nada Ah agora eu vi Uns Nossa De armadura ainda Que bonito hein Nossa eu vi outro Creeper Creeper não Aranha Aranha Beleza Consegui os dois drops De uma vez galera Não vem não Creeper Não Ah eu quero esse chapéu Velho Eu quero É aqueles disfar... Vai 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 Não Não deu tempo Tá tudo bem Tudo bem Tá Mais aranha Não ignora aranha Você já viu algum esqueleto Viu Falta esqueleto Zumbi Enderman Achei zumbi Boa 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 Droppou Não Não droppou Velho Ai que azar Vamos ver Vamos ver Cadê Não tô vendo zumbi Eu vi um zumbi Ele não droppou nada Beleza Nossa lobisomem Lobisomem não Lobisomem não Sai fora lobisomem Oh zumbisomem Eu acho que eu tô vendo esqueleto Galera Que ele tá cheio de roupa ali Cheio de roupa É ele tá cheio de roupa De mestre de obra É sério Não droppou nada Eu consegui o chapéu dele De construtor Ali tem outro Oh oh O que que foi amor Um lobisomem Nossa tô pegando fogo Droppou Não droppa nada Esses esqueletos Eu não acho zumbi Você ainda não acha nenhum zumbi? Não E a aranha? Sim A aranha você já pegou também Eu também já peguei Você já pegou o drop do esqueleto? Sim Sério? Ai droga E o do creeper? Não Tá beleza A gente tá meio que empatado então Galera Ó eu consegui o drop do esqueleto Mas não os dois Lembrando São dois drops de esqueleto hein Dois? É Ah tá Eu vou ser a flecha Eu também achei um zumbi Ele não droppou nada Tá igual eu E endermin nada Até agora Nada Caraca Tem esqueleto ali Eu preciso pegar esqueleto Aqui tem um silver esqueleto No meio do caminho Droppou 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 Boa 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 Pronto galera Falta um endermin E um zumbi pra gente Pra você Cherry Falta endermin E Creeper Não a gente tá A gente tem patada aqui galera Ai meu Deus Acabei de passar por um creeper Amor Quer trocar? Quer Nossa acabei de ir um porco Com a calça de zumbi na cara Ai Lubisome Sai 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 Véi Eu não acho zumbi não Amor Não acho creeper Ó eu vi Não Ali ó Um zumbi com cabeça de creeper Que engraçado Beleza Moço Se você quiser voltar pra casa Você não pode dar o teleporte Mas você pode se matar Tá bom? Explodiu Ele explodiu O único que eu vi E pessoal Eu tô tentando evitar Dar cortes nessas cenas Só pra não parecer que Tão manipulando nada não Agora eu não tô achando Zumbi nenhum Se eu cortar É que eu tô indo atrás Zumbi galera Cadê? Meu Deus Aqui ó Tô vendo zumbi Nossa Tem um mini mapa Você tá olhando o mini mapa? Eu não tava olhando não Não Olha o mini mapa Amor Aqui não é nether galera Aqui ó Já consegui aqui Falta Bendito enderpearl Agora Galera Eu dei um corte aqui Só pra não ficar muito monótono No vídeo Porque realmente Enderme tá bem difícil Eu tô dando mapa O que aconteceu? O creeper explodiu Outro Explodiu Não é Você tem que bater E sair fora Bater e sair fora Ah não brinca Não sabia Nunca vi Mas eu tô cortando galera É porque não tem jeito Eu já achei tudo Só não achei o enderme ainda E ele tá bem chato de ser achado Acho que ele tá muito secreto Eu e a Tia já conseguimos Exatamente todos os drops necessários Menos a pérola do enderme Porque eu não tô dando Esse ponto de enderme De jeito nenhum galera Então a gente decidiu Que a gente vai ignorar A pérola do ender Né mozão? É Então pode ir Mo Pode ir pra casa? Já tô indo pra casa Ah você pode se matar? Pode Mas eu não volto pra casa Nem eu Eu volto pra casa Pra dentro Você tá vindo de casa? Tô Ah meu Deus Me dei mal Me dei mal galera O meu tem bug Posso voltar pra casa no TP? Ué claro É porque galera O meu dá bug Por mais que eu durma Eu não tenho Se eu morro Eu não volto pra casa nunca Você já tá lá no nether né? Não Tô colocando as coisas Ah eu vou deixar colocar depois Oh oh Eu gastei a flecha Que eu tinha que colocar aqui Ah não Você pode usar no game mod Depois você pega ela Nossa Tem um cachorro meu aqui Um spike Tá beleza Tá beleza Galera Tamo aqui dentro Ó A ideia Ó A gente tem que bater Num zumbi pigma Que vai ser treta E nós temos Cadê o zumbi pigma? Cadê o zumbi pigma A gente tem que matar um Blaze É melhor a gente matar o Blaze Primeiro Oi mo Oi Ih eu tô ficando com fome Que maravilha Adoro Blaze Tem Blaze por aqui Mo Você tá vendo o Blaze? Eu quero umas comidas Oi? Você quer umas comidas? Aí eu aceito Eu tô com fome Também galera Que a competição Ela é saudável Ela é amigável Nossa Mas aqui não tem picareta Também Tá uma maravilha Aqui galera Eu não tô vendo Blaze nenhum Nossa Minha última carne Ai tem um Blaze aqui Tem um Blaze aqui galera Cadê? Nossa Tem um Volta Aqui ó Achei 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 Só preciso dropar Só preciso dropar Não mo Tenta matar o zumbi pigma Depois Ah ele não dropou Velho Galera Eu sou doido O que eu vou fazer? Eu não tô achando o Blaze Eu vou pra cima do zumbi pigma mesmo Só nem ele Nossa Consegui Consegui o drop dele Ai Deus do bom Eu tô apanhando o que? Tem um rato me batendo Gente Mo Eu tô morrendo de fome Nossa Velho Já era Morri Tá Só falta o Blaze Né Mo Blaze e Rod Pra você Sim Ai meu Deus Ah meu Deus do céu Eu tô ferrado Eu tô envenenado Mano Que as porcaria de sapo Vou colocar aqui meus itens Rapidaço Galera Aqui de uma vez Pan Pan Carne Blaze e Rod Não tenho Gunpowder Fio E o olho de aranha Agora volta rápido Para o bendito Ned Ai O Spike voltou Velho Que legal O Spike voltou pro mundo normal Você empurrou ele? Não Meu hein Tudo bem Beleza Ah Ok Meu Deus Agora vão atrás os Blaze Cadê você Mo Tô Ned Não aparece Blaze Não? Não Ah nem Eu matei dois Nenhum deles Dropou Não acredito Será que ali na frente Tem alguma coisa galera? Vamos vir pra cá agora Eu tô vendo Blaze Ali ó Tá aparecendo Blaze Ali no menu Ah já sumiu já Ele esqueceu sumindo Vamos lá Aqui tem um buraco Tem alguma coisa aqui? Não Eu vou quebrar aqui galera Vou quebrar aqui Nossa Eu tenho que quebrar na mão o Cherry Vai 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 Nossa demora demais Por que que a gente não tem picareta Mo Beleza Consegui entrar Hum Blaze Blaze A gente tá realmente com muita dificuldade De achar Blaze aqui galera Ó Tem um aqui na vira na rua Aqui ó Vai dropa Dropa Mo Tô na frente do Blaze Dois vários Blaze Que? Mata 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 Não morre não Não morre não Mentira Eu não acredito Morri Morri Não 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 Ah não Não dropou nada Eu não acredito nisso E você amor O que você tá fazendo? Você já ganhou Não já Não Eu tô tentando Anjar Blaze Calma 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 Esse esqueleto que me ferrou galera Ah velho Eu tô com fome já E ele tá me fazendo pegar fogo Velho Vai Blaze Dropa Blaze Dropa Blaze Dropa Blaze Dropou Mentira Dropou amor Dropou E eu ganhei um negócio de De nerf Eu vou ficar com ele Só pra zoar galera Mano Nada Nada Não achou ainda não amor Não Eu morri Sério Pela Kyube É Eu vou ganhar amor Eu vou ganhar Ganhou Parabéns Calma 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 Eu vou voltar pra casa agora Esses sapos malditos Eu nunca consigo dar spawn em casa Beleza 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 Agora eu vou chegar amor Eu vou chegar Ah você tá me esperando Ah Eu não acredito que você fez isso Tá Eu vou deixar a flor aqui em cima Pode ser? Pode Mas galera A gente concluiu a competição Foi muito difícil Meu Deus Como foi difícil Eu sei que vocês tenham gostado Você curtiu o Cherry? Curti Então se vocês gostaram pessoal Não esqueça de deixar o seu like Que é muito importante Até a próxima Falou e fui Tchau pessoal Tchau pessoal